Olá pessoal, o Gol de Canela traz hoje mais 9 jogadores que passaram pela seleção brasileira neste século, seja em amistoso ou competições oficiais, mas que poucas pessoas lembram deste feito. Confere só! No dia 20 de abril de 2001, o técnico Emerson Leão convocou o jovem atacante Everton pela primeira vez para a seleção brasileira. Na época, no Corinthians, o jogador participou do elenco do jogo contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Everton ainda seria convocado em mais algumas oportunidades, até ser esquecido a partir de 2003. Neste meio tempo, ele chegou a ser negociado com Borussia Dortmund, da Alemanha, onde fez história. Ele está aposentado do futebol desde 2014, após 16 anos como profissional. Seu último clube foi o Atlético Sorocaba. Na lista dos 23 convocados para a Copa das Confederações de 2001, uma das maiores novidades foi o nome do Meia Wagner, então jogador do Celta da Espanha. Ele, que havia atuado em alguns dos principais clubes do Brasil nos anos 90, acabou não tendo oportunidades, já que ficou na reserva de Leomar, volante na época do Esporte Recife. Depois de questionar publicamente a reserva, curiosamente, Wagner nunca mais voltaria à seleção brasileira. Atualmente, ele tem 45 anos e está aposentado do futebol por invalidez desde 2010. Destaque do São Caetano, o Meia Esquerdinha foi convocado por Felipão pela primeira e única vez para a seleção brasileira em janeiro de 2002. Na ocasião, ele jogou 28 minutos na vitória por 6 a 0 do Brasil sobre a Bolívia. Aliás, dois dias depois de sua convocação, o jogador, curiosamente, acabou sendo anunciado pelo Santos, após ter treinado e quase assinado contrato com a portuguesa. Atualmente, Esquerdinha está com 48 anos e seu último registro como jogador foi em 2015, quando defendeu o Barretos, o seu clube de formação, na Série A3 do Paulista. Artilheiro no Atlético Paranaense, o atacante Ilan acabou sendo convocado pelo técnico Parreira para a seleção em 2003. Ele participou de um amistoso contra a Nigéria e logo em seguida integrou o grupo que participou da Copa das Confederações daquele ano. Depois disso, nunca mais foi lembrado. Passou praticamente o restante de sua carreira na Europa, com exceção de 2010, quando assinou com o Internacional. Respeitado no futebol francês, aposentou-se dos gramados em 2015, quando teve uma breve passagem pelo Grunobli. Após se destacar no Stuttgart, o zagueiro Bordom foi convocado por Parreira para integrar o elenco da seleção brasileira na Copa América de 2004. Aos 27 anos, o jogador, revelado no São Paulo, já havia vestido a amarelinha em outras oportunidades, inclusive em um amistoso contra Camarões em 1996. Mas essa convocação de 2004 é a mais lembrada. Ele não chegou a ser utilizado por Parreira, mas levou para casa a medalha de campeão da competição. Bordom se aposentou do futebol em 2011, virou empresário, mas não se distanciou do esporte. Além de se arriscar como treinador, ele atualmente é dono de uma grande academia em Ribeirão Preto. Destaque da seleção brasileira no Mundial Sub-20 em 2003, o meia Dudu Cearense acabou sendo convocado pela primeira vez para a seleção principal na Copa das Confederações daquele mesmo ano, quando ainda defendia o Vitória. No ano seguinte, assim como Bordom, ele fez parte do grupo da seleção campeã da Copa América, jogando em três partidas. Ainda voltou a ser convocado nove vezes, entre 2006 e 2007, até que uma série de lesões atrapalharam sua carreira. Em 2019, depois de deixar o Botafogo, Dudu Cearense, aos 35 anos, está à procura de um clube. O lateral-esquerdo Carlinhos debutou em convocações da seleção brasileira em 2006, quando foi chamado pelo então técnico Dunga para um amistoso contra a Suíça, no dia 15 de novembro daquele ano. Seis anos depois, em 2012, ele voltou a ser lembrado, quando foi convocado para o Super Clássico das Américas contra a Argentina. Depois disso, nunca mais foi convocado. Com 32 anos, o jogador assinou recentemente com o CSA de Alagoas. No dia 11 de maio de 2012, o zagueiro Bruno Ulvini foi convocado pela primeira e última vez para a seleção brasileira principal. Ele foi um dos 23 jogadores que participaram dos quatro amistosos, contra Dinamarca, Estados Unidos, México e Argentina, visando a preparação para as Olimpíadas de Londres. Bruno, hoje está com 27 anos, e após rodar por inúmeros clubes do futebol europeu, assinou recentemente com o Alnars da Arábia Saudita. Jogador com uma vasta história no futebol brasileiro, o zagueiro Fabiano Ehler teve apenas uma convocação para a seleção. Foi em 2005, em um amistoso contra a Guatemala, que marcou a despedida de Romário com a Amarelinha. Ele foi titular da zaga, na vitória por 3 a 0 no Pacaembu. Com 41 anos, Fabiano Ehler já está aposentado do futebol, e em 2018 concorreu a um cargo de deputado federal pelo Espírito Santo, seu estado natal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no Gol de Canela. Tem vídeo toda terça e sexta-feira. Até mais!